Como acertar o momento exato para solicitar investimento? Fala galera, Augusto Tons aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu vim falar para vocês qual que é o melhor momento para você solicitar investimento para a sua empresa. Há diversas formas de obter dinheiro para a sua empresa. A primeira forma e mais básica é você começar com o seu próprio dinheiro. Quando a empresa começa a evoluir, crescer e demandar maior investimento para conseguir ou melhorar seu produto ou adquirir mais clientes, ela acaba necessitando de dinheiro que muitas vezes os empreendedores não tem para financiar e fazer com que a empresa escale. Neste momento há algumas alternativas de investimento. E a mais comum delas é através de investimento anjo, que é o primeiro investidor que investe uma quantia geralmente baixa, que varia comparado a grandes investimentos de fundos de investimentos, de private equity, entre 10 mil a 300 mil reais e é quando a empresa está começando a se desenvolver, começando a ganhar atração, começando a obter um crescimento mais arrojado dentro do mercado. Se você curtiu esse vídeo deixe seu like, se você tem algum comentário, alguma pergunta pode deixar abaixo e até a próxima.